Torcedores rubro-negros ligados na TV Rugido, muito boa noite a todos vocês Eu, Enderson Araújo, estou de volta para trazer informações do Esporte Clube do Recife Do Leão da Praça da Bandeira, rubro-negro que se apresentou hoje na Ilha do Retiro Professor Florentin já começou, já iniciou os trabalhos aí Para com os jogadores que irão defender a camisa leonina na temporada 22 Se você não é inscrito na TV Rugido, te inscreve, ativa os sininhos das notificações Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira Deixa o teu like para fortalecer o nosso trabalho e fortalecer o trabalho da mídia independente, ok? Vamos embora! Olha, torcedor, no vídeo de hoje, perdão, a gente vai falar sobre o Henrique Almeida Quem lembra do Henrique Almeida? Que passou pelo Esporte em 2012 e isso pode estar voltando para o Esporte Clube do Recife E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso É depois da vinheta, eu volto, é rapidão, beleza? A vinheta foi muito rápida e nós voltamos para falar do Leão da Praça da Bandeira E nós vamos ao assunto do vídeo de hoje Isso porque o atacante Henrique Almeida pode estar retornando aí para o Esporte Clube do Recife O Henrique Almeida teve passagem pelo Esporte na temporada de 2012 Aonde o Esporte acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro Na época, até então, o jogador muito cobiçado que foi revelado pela equipe do São Paulo Pelo tricolor paulista O Henrique chegou a disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira de base Onde o Henrique foi considerado o melhor jogador daquela Copa do Mundo Até então, o Henrique chegou a rodar por diversos clubes do Brasil e da Europa Chegou a defender a camisa do Grêmio e também da Chapecoense, que foi o seu último clube O Henrique que tem aí 30 anos de idade, já é um jogador experiente E pode estar reforçando o Esporte Clube do Recife nessa temporada de 2021 O Esporte começa a se movimentar Hoje teve apresentação na Ilha do Retiro O Nicolas Watson se apresentou O Ray Venegas também se apresentou no Esporte O Pedro Naresi, volante contratado junto à equipe do Ceará Também já se apresentou na Ilha do Retiro E daí a diretoria do Esporte corre contra o tempo aí Para estar reforçando o elenco Visto que o Esporte teve percas, como a do Hernanes Que a gente já fez um vídeo hoje Trazendo a informação para o torcedor rubro-negro Que o Hernanes não permanece no Esporte para esta temporada E também teve aquela frustração de boa parte da torcida do Esporte Com a não-vinda do Diego Souza O Esporte que hoje conta Para o setor ofensivo com o Mikael E claro que a gente sabe que clubes do Brasil e da Europa e do exterior Estão cobiçando o Mikael, cobiçando o Gustavo Que foram jogadores destaques na temporada passada E o Esporte buscando mais um centroavante O Henrique Almeida Que pode estar chegando no Leão da Praça da Bandeira Para defender mais uma vez as cores do Leão Para a temporada 2022 Muitos torcedores já começaram a reagir A informação foi trazida pelo querido Vinícius Calado Da Rádio CBN Nós já vamos adicionar o post aqui ao lado E vocês vão poder até então aí Aguardar se essa novela Ou se essa contratação do Henrique Almeida Vai ser concretizada Tá ok? Aqui é TV Rugido, meus amigos O canal da Família Rubro Negra Então, fiquem ligados aqui com a gente Deixa o teu like, compartilha, te inscreve Porque é o canal da Família Rubro Negra Fui! No próximo vídeo nós voltamos Com mais informação do Leão da Praça da Bandeira Tchau! 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 Tchau!